Alunos do curso de gestão da tecnologia da informação da FATEC de Tatuí realizaram uma palestra sobre mobilidade urbana. A organização deste evento foi promovida pela professora da disciplina de gestão de projetos com o intuito de preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho. Então aqui você consegue observar a teoria sendo aplicada. Então a gente está vendo hoje a prática. Então tudo aquilo que eles conseguiram desenvolver, tudo aquilo que nós desenvolvemos em sala, então nós estamos trazendo agora para uma realidade. Então para mim é um resultado extremamente positivo. Quando nós trabalhamos com os alunos, a prática não fica apenas na teoria, nós também estamos atendendo os anseios dos alunos. O que está acontecendo hoje com o ensino, principalmente o ensino tecnológico? O jovem, ele é imediatista. Ele quer ver as coisas funcionando. Ele pega um celular e tem tudo à sua mão. Ele acessa o Google e tem todas as respostas. Agora, se ele tem todas as respostas no professor Google, no santo Google, ele encara, ele vê um professor lá na frente da sala de aula como um papagaio de repetição. Então, a iniciativa da professora Patrícia em proporcionar a teoria e a prática vem de encontro com esse imediatismo, porque eles conseguem desenvolver atividades práticas fundamentado na teoria que ela trabalhou em sala de aula. Cada aluno ficou responsável por uma área do projeto. É um trabalho, assim, difícil de administrar. Nós somos em 29 alunos, eu estou como gestora do projeto, e aí foram divididos em três subgrupos. Gestão de gerente de infraestrutura, gerente de documentação e gerente de comunicação. Dentro desses três grupos, foram divididos os alunos da classe para bolar como seria o evento. Nós fizemos uma página no Facebook, publicamos o banner para conseguir as inscrições e divulgamos também no Facebook do departamento, que foi esse o nosso contato com a comunidade. Então, a infra, ela ficou a maior parte responsável por hoje, né, para fazer com que isso tudo acontecesse, saísse do papel e se transformasse num evento que está aqui hoje, né. Então, a gente tinha que estar responsável pela entrada, portaria, o pessoal aqui no auditório, para pegar a assinatura dos visitantes. Bom, basicamente, a equipe operacional teve que cuidar da parte de documentação. Foi feito um termo de abertura do projeto, onde constava as obrigações de cada um, o que cada um ia fazer, os nossos prazos, cronograma, os objetivos, escopo, o que a gente não ia fazer para a gente poder manter o nosso foco. Além disso, essa equipe cuidou das atas, de todas as reuniões que eram feitas. E, basicamente, é isso. A gente montou um documento, realmente, que vai ser entregue à professora e que vai valer, além da nossa nota, vai mostrar que nós estamos aptos a realmente estar gerindo um projeto daqui para frente. E como o trabalho se tratava de um projeto real, a palestra sobre mobilidade urbana contou com a participação do diretor de trânsito da Prefeitura de Tatuí e os Triche Azevedo. Porque a mobilidade urbana em si, ela engloba não somente o trânsito, tendo em vista até que o nosso departamento não é departamento de trânsito, e sim departamento de mobilidade urbana, porque ela engloba a arquitetura, a urbanística em si, a engenharia, a acessibilidade e também a própria sustentabilidade, que vem como a saúde, o meio ambiente, onde nós vivemos. Quer dizer, o plano de mobilidade urbana está muito bem aceito pela comunidade. O setor de mobilidade urbana de Tatuí está em vias de apresentar um novo projeto de mobilidade para a cidade. E os Triche aproveitou para levar ao conhecimento dos participantes deste evento tudo o que já foi levantado e o que será proposto no projeto. Para os munícipes ficarem até cientes disso, nós estamos com a finalização da quarta etapa do nosso plano de mobilidade urbana. Nós temos sete etapas para serem cumpridas. Então, aquela lei que foi feita para cada município acima de 20 mil habitantes fazer o seu plano de mobilidade urbana em 2012, ela vence o prazo agora em abril de 2019. Só que nós estamos adiantados, o Tatuí está adiantado com esse plano de mobilidade urbana e nós finalizaremos sem ter nenhum tipo de aditamento em algum atraso, se houver, até no final de agosto deste ano. No balanço final, quem participou da palestra pôde aprender um pouco mais sobre mobilidade urbana. Conheceu o projeto proposto para a cidade nesta área, pôde inclusive opinar sobre mudanças no trânsito em alguns pontos da cidade e, claro, ajudou aos alunos do curso de GTI da FATEC na conquista de mais uma vitória. Espero que um 10 na cabeça.